E é hora de mais um episódio do nosso quadro Não Convide Pra Mesma Festa Paulinha, quer dizer então que a Anitta e a cantora americana Asilia Banks são carne, unha, alma gêmeas, bate coração? Só que não Gente, que briga, que coisa louca Asilia Banks adora comprar uma briga Ela é dessas, né, que fica escolhendo alguém pra bater pra causar um rebuliço Aliás, a gente só fala dela quando tem uma briguinha, né E vocês sabem, a Anitta acabou de lançar um single novo Me Gusta, com a Cardi B e o Mike Towers E aí, a Asilia Banks tem um podcast que chama Chips Two Cents Ela resolveu o quê? Detonar a música, né, da Anitta com a Cardi B Vamos ouvir, porque você não precisa entender muito de inglês pra sentir o clima Vai ter pra ouvir? Não vai ter pra ouvir? Por enquanto a produção não me avisou mas pode ir falando, Paulinha, por favor Tudo bem, eu vou fazer então Vamos ouvir, Paulinha, vamos ouvir Deu pra entender aí? Traduzindo, Paulinha É, é assim, é assim, ó Anitta é muito ruim Realmente eu não gosto da Anitta A Anitta é um lixo É uma, pois, um lixo Eu gosto da Ludmilla Basicamente foi isso que ela falou Com muitas risadas, assim, sarcásticas Tirando uma com a nossa brasileira Que não deixou barato Foi lá no seu Twitter E finamente postou em inglês Uma mensagem Que traduzirei agora para vocês Você já se sentiu grato ao perceber Que alguém não gosta de você? Ha, 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 ha Tipo, como se isso significasse Que você está no caminho certo? Emoji da risada É isso, Anitta deu esse tapa Com a luva de pelica Que veio em tempo Porque ontem à noite Onde estava Anitta? O que ela estava fazendo, amores? Estava simplesmente assistindo A sua apresentação No The Tonight Show do Jimmy Fallon Pois é, esse que é um dos programas De maior audiência Lá na TV dos Estados Unidos Contou com Anitta Olha o Jimmy chamando ela Aqui está a superestora brasileira Anitta Featuring Cardi B e Mike Towers Aí a gente vê imagens Do Rio de Janeiro E o grande palco Montado por Anitta Para apresentar o seu hit Ela está lá plena Hoje eu imitei o cabelo dela Tentei fazer um look Anitta aqui no Morning Show Então tem um monte de telão As bailarinas ali mascaradas Todo mundo de onça E Anitta interpretando Me Gusta Essa faixa dela aí No Prime Time Da TV nos Estados Unidos Está bom para você, Azília? Ou quer mandar mais uma Aí no seu podcast? Muito bom Maravilhoso Produção, sobe um pouquinho O som aí da Anitta Para a gente ver o Adrilis Dançando aqui Consegue? Se eu gostar, eu danço Não consegue Consegue? Não consegue Não vai conseguir Muito bem Não sei se eu gostar, não sei se eu gostar